A CIDADE NO BRASIL É um vasinho de esquina, é um vasinho muito famoso, muita gente já passou por esse vasinho aqui, hoje é uma segunda-feira, agora depois desse vasinho, que é um vasinho que preza o interior do vasinho, o vasinho externo, aí nós vamos a gente toda assim. Bom, aqui nós estamos entrando, a rua Tamambés, aqui nós estamos no Forró Mambo, é o que nós estamos vendo. Aqui é uma casa noturna aqui da capital, em Carina. A CIDADE NO BRASIL Café del Mar, não dá pra ver direito, o luminoso tá piscando, então agora que é a Europa Pública. E aí aqui nós estamos passando por mais alguns vasinhos. Vamos, amigo, não paga estrada, é só o que eu vou fazer. Tá, meu amor. Como é que é a história? Não paga entrada, é só o que eu venho. Hoje nós estamos na segunda-feira, passando pelo Porto Fino. A CIDADE NO BRASIL Casarão Antigo, uma das construções que resistem nesse local. Aqui no Ceará é a terra boa, se engravida até as aleijadas. Tudo bom, amor? Eu amo, 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 quanto tempo também. Olha aí, você já viu? Ela está grávida, aqui o pessoal não perdoa no Ceará desse jeito, todo mundo engravida. Olha aí que ignorância. É, todo mundo engravida. Eu quero saber onde é que nasce. Lá no final do mês. Vai ser homem ou mulher, já sabe? É homem. Ô, beleza. Como é o nome, já sabe? Arthur. Arthur, o nosso rei Arthur vai nascer no final do mês. Show! Boa sorte. Depois de onde nós passamos e ver o que fizeram. Porque nós estamos agora em frente ao Pirata. Então, o bar Pirata na capital lá em Carina. Na segunda-feira o Pirata faz a filhinha. Sempre. E essa condição já dura mais de 20 anos. Na mesma situação, aqui na capital lá em Carina, bem em frente à Lupus Beer. Olha aqui, eu vou dar uma afastadinha aqui para você ver que bem em frente tem a Lupus Beer. Vamos ver aqui o que é que acontece na Lupus Beer. Rossi Cléia se apresenta na Lupus Beer. Sempre com grandes artistas. A Lupus é uma casa que inicialmente começou nas cidades do Rio Grande do Sul, em Lajeado e Encantado. Olha só, que beleza. Lajeado e Encantado no Rio Grande do Sul. E aqui apresenta sempre grandes humoristas. Os melhores da região metropolitana. E olha ali, nós temos o grande Rodrigão do Apodeon, que acompanha os shows do Rossi Cléia. E aqui nós temos as construções que identificam o bar Pirata. Hoje é segunda-feira em Fortaleza, capital Alencarina. O pessoal está na fila do Pirata, aguardando o momento de entrar, né? Já está no outro lado, mas sempre cabe mais um, né? Tradição em Fortaleza, o Pirata Barra. Quando você sentiu saudade. A minha voz, quando você me amou assim Vem me procurar, quando você se te vontade De me beijar, vem Amor, amor, entre nós e eu não avalheço Vem me levar, me levar, me levar, me levar Vem me saciar, sempre teu corpo, meu corpo O alucineiro que eu não faço, meu corpo, meu corpo O forró que é do Nordeste, triângulos, a bomba e sanfona Juntou sax com teclados, baixo, guitarra e bateria Cada vez mais abrasileirado tem até o bandeirão por companhia Vamos cruzar que é bom, o forró com o rameirão A mistura do sol quente com o calor do chimarrão A mistura do sol quente com o calor do chimarrão